And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy I decided to stay at the Manor Racing And I received a lot of criticism In fact, many people were saying that I was going to go to McLaren In fact, the majority wanted me to go to McLaren And I'm going to explain why I have my right to answer too First, I stayed at the Manor Racing Because the Manor Racing is much better than the teams that we proposed I'm saying it's much better than McLaren I don't remember the others, but it's much better than Renault It's much better than Force India It's much better than Haas So why would I pick a team, in the case of McLaren That's in penultimate And pick it up for the Manor Racing That's between the five best I don't have no idea There's 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 no idea I chose the Manor Racing Well, it was very complicated This season I agree But we're evolving With our car Our car was the last one Now it's between the five best We were able to stay between the four We were in the fourth best In the Campeonato of Constructors So we had an excellent We had an excellent Yeah, it was very good We had to stay The numbers show It's very good So I wanted to share a story Here at Manor Racing Yeah, there's no next temporada No one That's right If a Red Bull The Mercedes The Ferrari Se I call As I said The entire In the first temporada I spoke If I receive these Propostas And perhaps da Williams eu aceitaria, do resto pra baixo eu não aceitaria, tá? Não sei porque dá surpresa e revolta, tá? De muito de vocês, beleza? Bom, isso posto, bora lá para a sessão curta de classificação eu coloquei uma melhoria no arrasto e falaram também né, que se eu mudasse ou não de equipe, as melhorias iriam sair do meu carro ou iriam diminuir, tá? Aqui eu não percebi nada, continua a mesma coisa então, bora lá mano, para sessão curta de classificação tentar começar com o pé direito a segunda temporada e vamos buscar o título temos chances sim, bora lá então Bem-vindos a Melbourne onde a sessão de classificação para o grande prêmio da Austrália deve começar em minutos Vendo alguns carros atacarem as curvas de alta velocidade, me ocorreu que essa pode ser uma das pistas mais difíceis para preparar um carro o que você escolheria? Dar preferência à velocidade máxima em detrimento da aderência ou buscar maximizar o desempenho nas curvas? É fácil deixar seu carro rápido nas etas basta remover toda a pressão aerodinâmica mas em uma pista como essa, não se pode abrir mão da aderência dianteira que a pressão aerodinâmica proporciona dito isso não faz sentido reforçar o desempenho nas curvas e acabar mais lento do que todos nas retas a derrota é certa Bom, eu vou seguir então o conselho eu não vou mexer no meu carro está chovendo então já temos uma grande vantagem somente com a chuva tá? Bora lá então para a pista já tentaram uma volta boa eu vou sempre fazer eu vou fazer o que eu sempre faço na verdade fazer a primeira volta conseguir um bom tempo espero eu e depois lá para o final eu volto para a pista caso a pista esteja mais seca eu acho que não vai parar essa chuva eu fiz dois treinos e nos dois dias a chuva não parou eu acho que não vai parar vamos lá abrir a volta não vamos pegar o trânsito na frente que é muito bom vamos começar com o pé direito aqui é uma vitória seria excelente mano para mostrar que estamos na briga tá ligado? e essa temporada vamos brigar sim ah, mas aqui é uma saidinha consegui arrumar no final mas tá bom bora tem uma galera também isso aí é a minoria ah, Manor Racing ganhando parei de assistir galera passamos uma temporada só treina na Manor Racing para no final conseguirmos ser um carro competitivo então, mano quem, claro não acompanha desde o começo vai pensar caraca, o cara já tá com a Manor Racing aí, tá ganhando mas não acompanhou nossa história nosso desenvolvimento então, mano claro, eu ganhar com a Manor Racing na primeira corrida sem melhoria nenhuma é bizarro sim, concordo isso não aconteceu passamos a ganhar nas últimas três corridas eu acho isso foi uma dificuldade especialista né que foi quando eu coloquei para ficar nessa dificuldade então, entendo é um jogo mano é um jogo e a nossa realidade vamos tratar a nossa realidade aqui de um jeito e a realidade real de outro tá vambora vambora Manor Racing não liga para esses caras não mano estamos muito competitivos velho e a Manor Racing com todas essas melhorias que colocamos aqui eles estarão brigando também bom, não foi uma volta boa mas mesmo assim vamos fazer um tempo bom 1.42 1.43 não foi um tempo bom não vou até tentar dar mais uma volta aqui não era para eu tentar dar mais uma volta agora mas eu vou tentar porque fizemos uma volta bem ruim velho vários trechos ali eu errei principalmente aqui estamos um segundo abaixo já tem que agora abaixou bastante vamos tem um rariante ali na frente se ela não se ter atrapalhado uma coisa que eu não sei mas eu acho que não tem tá é mudança de pilotos de outras equipes tá eu acho que isso não tem é somente nós vamos mudar de equipe seria legal se tivesse um mercado velho das outras equipes outros pilotos também mudando seria bem da hora velho vamos lá estamos em uma volta boa um segundo quase dois vantagens espero que o rariante não nos atrapalhe viu vou tentar passar ele não tento eu ia falar ele meio que abriu abriu porra nenhuma velho tem que jogar o carro para cima dele mesmo ó dois segundos de vantagem eu sabia que eu podia melhorar velho só não erraram agora né o combustível está acabando já foi quase tudo venha para os boxes em duas voltas nossa o combustível está acabando como assim mano não é combustível no carro não vamos fechar eu quero a pole eu quero a pole vai rolar pole vai rolar pole talvez um 40 um 41 vai ser um 41 vai ser um 41 vai ser um 41 42 baixo mas já nos deu aí o primeiro lugar a pole por enquanto agora é torcer para a chuva não parar né continuar nessa pegada aí tá vamos dar uma olhada aqui mano deixa eu avançar um pouco se continuar assim velho essa chuva já fizeram um tempo melhor Ricardo Verstappen Vettel será que está secando a pista não a pista está a mesma coisa eles estão fazendo tempos bons mesmo velho eu não devo mais dar nenhuma volta eu dei minhas duas voltas já eu daria uma terceira volta se a pista secasse completamente e aí com outros com outro pneu né ponto do mundo intermediário a pista não secou a chuva tem uma diminuída mas tá tá molhada a pista ainda não vai parar agora avançar devemos terminar aí quinto lugar mesmo caímos mais um hein sexto lugar não quero dar mais uma volta velho vamos embora assim mesmo o grid está montado para a corrida de amanhã mas antes de terminarmos vamos lembrar os três primeiros Vettel Ricardo e Kimi Raikkonen o grid está pronto agora só falta corrida voltamos amanhã para acompanhar toda a emoção até lá tchau tchau beleza foi velho um bom resultado até ficamos atrás de Ferrari que sabemos que somos mais fracos Red Bull e também de Mercedes só que ficamos na frente da Williams se formos ver pela evolução dos carros e melhorias e tudo mais a Williams está na nossa frente só conseguimos ficar na frente deles aqui então é bem importante o Rarianto não foi bem não hein mano o Rarianto cadê o Rarianto ah não o Rarianto foi bem sim ficou em nono lugar 1.42.9 fizemos 1.42.1 e ótima volta aí do Vettel a Ferrari forte de novo né 1.40 1.40 bastante coisa quase um segundo ali no Ricardo bora lá vamos para a corrida ver o que vamos conseguir fazer vamos ver se vai estar chovendo eu acredito que sim pois está chovendo nos treinos e agora no treino classificatório também vamos ver na corrida bora lá o clima está cheio de expectativa e o cenário de tudo isso é um lugar que conhecemos muito bem Albert Park a história da temporada começa aqui no grande prêmio da Austrália hoje a corrida é no estado de Victoria os pilotos terão 16 curvas e 5,3 km para percorrer a uma velocidade de volta média de 193 km por hora a proximidade com as barreiras torna os acidentes quase inevitáveis e a história recente mostra que o Safety Car é sempre uma possibilidade então vamos ter uma corrida difícil para os nossos pilotos diga Anthony Davidson o que você espera que aconteça quando os carros partirem para a freada da primeira curva para começar vamos esperar que todos se comportem bem que a largada seja boa e sem incidentes esse momento é bem interessante o lado limpo do grid vai estar mais emborrachado então fique de olho nos carros daquele lado que podem tentar alguma coisa você está acima do que esperávamos no grid cuidado para não perder posições porque teremos carros mais rápidos em volta antes da largada vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada Sebastian Vettel larga da pole foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão com Daniel Ricardo na vaga do lado percorrendo o restante do grid temos Raikkonen Verstappen Lewis Hamilton e Rosberg Uma Menor Massa Rarianto e Romain Grosjean Magnussen Bottas Esteban Gutierrez e Kvyat Button Alonso Nico Hulkenberg e Sérgio Pérez Sainz e Balmer Felipe Nasser e Marcos Eriksson fecha o grid com os preparativos quase terminados vamos para a pista Beleza velho vamos ver aqui a estratégia conseguimos uma parada só hein beleza bora lá então mano para a volta da apresentação ué essa aqui não é a volta da apresentação não isso aqui é largada isso aqui é largada quase eu solto a embreagem duas vezes largamos bem mano ué porque está sem volta da apresentação não entendi boa largamos bem largamos bem mano quem largou muito bem mesmo foi o acho que o Vettel ali na frente o Vettel largou muito bem nossa que doido que eu fui agora eu perdi meu carro não é que eu fui doido é que eu perdi meu carro mano nossa que sorte não ter batido em ninguém bora vambora agora velho para pegar o Vettel foi embora olha o Vettel onde está já o Vettel largou muito bem muito bem o problema aqui agora vai ser segurar o Ricardo vai ser um problema segurar o Ricardo aqui agora velho não tem um carro melhor que o dele né para tentar abrir uma vantagem ainda mais nível especialista boa mano vamos lá vamos embora galera eu não corto pista tá uma galera aí me xingando uma minoria tá acho que foram os dois só eu tento não cortar curvas tá só que às vezes velho não dá às vezes rola um cortezinho às vezes vem de bater ou sei lá para o muro alguma coisa assim eu prefiro cortar uma curva mas não é sempre velho às vezes eu corto sem querer ou como eu disse em vez de bater ou acontecer outra coisa eu dou um cortezinho ela não é sempre não e outra velho a punição o jogo está no máximo então se eu fosse fosse para ser punido eu teria sido punido se eu estivesse cortando mesmo do jeito que falam aí do jeito que falam parece que eu sou o Aruan da Fórmula 1 bora fiz o propósito agora para dar uma fechada nela mostrar quem manda aqui né Ricardo primeira vez que estou correndo nessa pista com essa câmera pois quando comecei a série eu estava com a câmera de cima ainda e não está chovendo que não é uma coisa tão boa para nós mas estamos bem estamos indo bem o Vettel foi embora mas ele abriu muito na largada não teria como eu chegar nele tanto porque não tem um carro para isso bom podemos ver que a Ferrari começa muito bem a temporada o Vettel principalmente né e nós aqui estamos velho temos sorte ali na largada e estamos indo bem direitinho aqui de boa por enquanto algumas informações sobre o Raikkonen ele está com problema no carro vai ficar lento o Raikkonen está com problema no carro está aqui atrás não parece que está com problema não ele não parece que está com problema o Vettel fez a volta mais rápida 1.29 o DRS é do extrativo e ficará disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente agora eles chegam se eu manter essa diferença acima de um segundo mano se não eu vou ser ultrapassado fiz mal hein fiz mal aquela curva agora o Recife sempre fala velho sempre que eu faço curva eu lembro dele eu sempre acelerar quando eu saio das curvas assim já acelerar ele sempre fala ele sabe quem é ele sempre fala isso sempre que eu vou entrar ou sair de curva eu lembro dele mano falei eu leio todos os comentários todos eu até mando no meu e-mail os comentários estão chegando no meu e-mail do canal todo dia eu vejo agora não pois estou sem meu celular então estou vendo menos mas eu sempre vejo semana que vem eu pego o celular já e caraca quase eu me ferro aqui entrei mal pra queimar na curva fico apertar start com o Ricardo na minha bota e uma curva ainda mano ah de boa isso vambora vambora velho olha o que o Vettel abriu já DRS é foda estamos considerando uma estratégia diferente quer mudar a estratégia ou manter o plano original manter o plano original não vou nem responder Jeff na moral estamos chegando na hora da parada você vai de pneus macios já até abri já até abri pneu com pneu mano curva pro meu lado a verdade é pro lado dele né isso aí Rosberg isso Rosberg ataca ele também mano tá dando folga pra esses cara agora é a vez do Rosberg me atacar o Rosberg não temos uma uma boa história não né mano o Vettel abriu demais já que isso bizarro hein o que esperar dessa Ferrari do Vettel nessa temporada lá vem lá vem lá vem mano eu saí do traçado porque se eu ficasse ia ser rodado ó teve acidente em algum lugar foi o Vettel difícil né o Vettel sozinho ali voando não ia bater opa me deram um toquinho ali hein mano usou o carro usou o carro de alguém lá não usou o bico do Rosberg não e um pedaço de carro voando só que foi do meu agora está de boa 13 segundos a diferença para o Vettel 13 segundos já caraca é muito bizarro ainda né nosso carro melhorou beleza é o quinto melhor mas a diferença ainda é bizarra diferença para a Ferrari Red Bull e Mercedes é bizarra mano para a Williams não para a Williams é bem menos bem para a pau errei né errei tentei voltar eu ia fechar o Rosberg ali mas eu não achei uma atitude correta maldito Ricardo hein Ricardo maldito Ricardo me jogou para fora eu ia tentar tacar o Rosberg de novo não deu só que agora eles vão abrir né eu estou sofrendo assim nossa com o quinto melhor carro imagina só se eu tivesse na McLaren como vocês falaram bora tentar recuperar a posição aqui mano até o Rarianta ficar um melhor que o nosso hoje está foda ninguém estou no box ninguém estou no box vamos abre a asa deixa eu usar asa também né porra nossa cara mano errei né fui muito ali no usei muito asa merda mano eles estão abrindo muito de mim já olha isso eu comecei a errar bastante porque meu pneu velho dianteiro esquerdo ali está zoado já ia tentar chegar neles agora mas acho que não vai rolar não hein olha do Rarianta eu consigo abrir claro né mas esses caras não dá mano o Rarianta eu consigo abrir mais ou menos está usando o Deg Air está indo para cima tá pitstop nessa volta o Rarianta vai ficar para a próxima então né saber se tem a estratégia doida dele também pular box não é aqui eu não lembro como é entrada lógico não é difícil aqui não né vamos ver como é essa entrada aqui de boa mais ou menos de boa quase eu bato tem um cara que abandonou ali eu acho ah não foi o Hamilton o foda é estar lá no último quase no último né o último é a Rasa boa saímos saímos vambora vamos ver o que vai rolar agora soltou bem aqui soltou bem legal projei atrás fazendo mal essa curva né mano vambora 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 acelera mano confiante ainda sei lá talvez no quinto lugar no quinto lugar eu ficaria feliz nossa meta a meta da equipe ali na verdade é nono conseguimos abrir pelo menos o Rarianto né o Rarianto tava bem mais na nossa volta do que o Grosjean tá agora também que o Rarianto não parou né deve estar parando logo menos nessa volta o Cardo volta mais rápida opa agora sim o Rarianto entrou no box vamos ver temos que ultrapassar ele né a galera tem uma galera no box o Rarianto tá saindo junto com uma galera vamos ultrapassar todo mundo é voltou pro lado e nós ali agora tem o Grosjean entre a gente vamos lá novo lugar tem dois ali na frente dá pra chegar eu acho hein Grosjean chegou hein mano Grosjean chegou velho fora sai fora mano tá rápido mano ah errei não vou bem com pressão mano errei lá errei essa curva sempre que alguém nos pressou não é da merda né mano boa vambora 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 já não consigo chegar no Hamilton mais não hein ele abriu demais esse é uma galera que não parou ainda que eu acho difícil essa posição acho que é real hein esse novo lugar é real velho ver se alguém parou Hamilton volta mais rápida ninguém parou é posição real mesmo em novo lugar algumas informações sobre o Raikkonen ele está acelerando de novo deve ter consertado o problema certo a distância para o companheiro 1,05 o Arianto tá um segundo atrás de nós velho tá muito perto essa pressão aqui não tá normal velho nossa errei errei já me ultrapassar logo os dois velho o cara tava esperando só um erro mesmo era isso mesmo que ele tava esperando tá buscar agora o DRS aqui tá buscar o DRS vamos perdi muita velocidade na grama ali não devo conseguir chegar neles ó parou mais um no box ali vamos DRS de novo mano vamos foda chegar ah que eu não consigo chegar neles mano aí eu cortei agora foi de sacanagem mesmo agora foi de sacanagem é o desespero né não tô conseguindo chegar neles mano meu companheiro de equipe nossa agora eu cortei demais mas eu acho que quando erra pode passar ali porque tinha até um pedaço tinha até marca de pneu pelo menos eu acho que agora ninguém mais ultrapassa não ultrapassa sim ó tem gente atrás já tá fácil não hein mano essa vira não tá fácil eu ia olhar se tava gravando a placa né a placa tá tendo uns problemas nossa bateram 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 eu tive que cortar pra não ir embora mas bateram na gente não queremos uma penalização mano arrasta muito mais rápido que a gente tipo não é vacino meu de curva só é tô vendo que na reta mesmo eu tô perdendo a velocidade sei lá se o acerto do meu carro não foi não foi muito bem feito não sei o que tá rolando tá rolando mano mano tô com combustível 3 aqui vamos arriscar fundo agora quase o bato ali na hora de tocar com combustível caraca essas saídinhas que eu dou às vezes eu perco muita velocidade mano Ricardo volta mais rápido pouca chance de chuva agora avisaremos se a situação mudar até tô conseguindo acompanhar eles mano mas eles estão abrindo cada volta eles estão abrindo mais ainda foda não consigo chegar velho foda que a Rostrada também é sempre começo temporada geralmente não começamos bem as temporadas né eu falei que eu vou bem às vezes aqui na Austrália mas eu não dou sorte aqui na Austrália pelo menos é esse olha eu peguei alguma sujeiraça ali na pista agora que já eu não quis fazer curva estranho ó na reta na reta na reta a força índia ultrapassando ou se eu fosse uma bosta agora no rariante eu não chego mais não mano eu vou ter que remover a melhoria aqui melhoria não vou ter que arrumar né meu carro a configuração que eu tinha colocado peguei na internet essa configuração velho não foi muito boa não hein pra essa pista não foi nada boa só que no treino eu fui bem mais ou menos no treino já teve isso no treino que não estávamos bem olha eu consegui abrir agora legal do Gutierrez acho que está que deu alguma merda lá atrás mas provável né bom foda que faltam agora poucas voltas três voltas tirando o extra duas voltas então eu não consigo chegar em duas voltas mesmo tendo melhorado abriu uns cinco segundos já do não cinco segundos estamos do rariante né seis agora abrimos um no carro de trás que ele estava colado então uma boa até é não tem gente velho não vamos começar bem uma temporada eu acho sempre começo mal as temporadas sempre nosso pneu está meio zoadinho mas acho que vai dar para terminar a corrida penúltima volta já nem para rolar um acidente ali na frente né o rariante não sei quem brigando lá mas os caras não se tocam né mano é embaçado até o Gutierrez até o Gutierrez está tirando uma casquinha hoje aqui tem combustível para cerca de três voltas combustível para três voltas vou deixar esse combustível três mesmo então olha na reta estou perdendo na reta mano isso que eu estou achando que é a modificação que eu fiz beleza eles chegarem na curva até que é um pouco normal mas na reta acho que o nosso carro é bem melhor que o que a Haas vamos lá vamos lá abrir aqui a última volta da corrida o grande prêmio da Austrália abrindo aqui não com chave de ouro pois estamos em nono lugar pelo menos estamos pontuando pontuando aqui estou feliz pois definitivamente não foi uma corrida boa vamos lá última volta sem vacilar agora sem vacilar só também estou esperando uma ligação e bem da hora eu esperei um bom tempo a ligação não veio eu falei vou precisar gravar então deixei o telefone aqui estou sem celular não tem como deixar muda esse telefone se não não ouço então sempre que toca se eu parar aqui por isso se tiver alguns cortes alguns pauses me desculpa a concentração na corrida outro motim monta a desculpa minha para o nono lugar precisamos estar sempre munidos de desculpas fazer o que? jogo de Fórmula 1 é igual jogador de futebol e as desculpinhas vamos lá acho que não vamos perder mais a nona posição o Gutierre está atrás mas não está tão em cima vamos lá nono lugar terminamos melhor a última temporada na primeira temporada que começamos a segunda pelo menos eu cumpri o objetivo da equipe que era o nono lugar aí está mais uma vitória excelente da Ferrari Anthony Davidson o que você acha que fez a diferença hoje? a diferença foi na estratégia vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus isso destaca o quanto esse esporte é de equipe mas vamos dar crédito ao piloto também não adianta tudo funcionar direito nos passadores sem alguém de talento no volante e como podemos ver é hora do pódio conforme os pilotos aparecem um deles com seu macacão vermelho conhecido se dirige ao posto mais alto vitória fantástica da Ferrari então o Vettel começando muito bem a Ferrari na temporada passada da metade para frente fez uma temporada excelente e quase ganhou o campeonato chegou bem perto disso começa aqui a segunda temporada bem para caramba agora agora vamos ver a classificação dos pilotos Sebastian Vettel assume a ponta do campeonato de pilotos com esse resultado excelente e então Anthony Davidson quem foi o piloto de destaque do dia vou votar no Sérgio Pérez foi um desempenho impressionante de ponta a ponta vamos ver como está a situação no campeonato de construtores a Red Bull chegou ao topo da tabela foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana espero que tenham se divertido tanto quanto eu tchau até a próxima beleza é isso aí então mano Vettel largou em primeiro ficou em primeiro Ricardo largou em segundo ficou em segundo depois tivemos ali Rosberg Hamilton Verstappen Bottas Grosjean Rarianto nós ficamos aí em nono lugar e o Estevam Gustieres ficou em décimo bom marcamos pelo menos nossos dois pontos né velho deixa eu ver acho que teve algum acidente incidentes é só cortamos aqui uma curva e excedemos aí na limites da pista ó de resto aqui a galera bateu bastante andou batendo bastante o Kenberg batendo a gente também e eles podem ver que está no nível especialista mesmo bom galera então é isso vamos ficando por aqui vamos aí na próxima corrida conseguimos aí nos recuperar vamos tentar uma vitória velho ou sei lá tentar pelo menos ficar entre os três primeiros num pódio pois temos carro temos carro para isso as modificações que eu fiz não foram boas ficou claro isso então vou voltar no default vou deixar o normal e vamos tentar buscar uma vitória na próxima corrida beleza bom galera então é isso eu vou ficando por aqui dê like o favorito do vídeo se você gostou e para ajudar na divulgação do canal se inscreva caso não seja inscrito é isso muito obrigado pela visualização e até mais tchau 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 tchau